Fala pessoal, Conamber aqui novamente, vamos lá, vamos ver se dessa vez a gente passa a aprovação da águia aqui. Tem um tempo, uma refrescada na cabeça, agora vamos olhar tudo de novo e ver o que a gente deixou passar. Sabemos que puxar ali não é, então... Bora, bora seguir. Nas paredes tem uma coisa que deu pra subir. Aqui eu já tentei e me... achei. Opa! Opa! Acho que achei. O cara tava do lado, mano. Não, não era pra cair. Era pra mim ter se soltado e eu me larguei pra baixo. Bom, já tô feliz que achei o bagulho, mano. Mas deve ter muito mais coisa. Pode ser uma carreira se fosse um caminho para baixo. Exatamente. Então vamos descobrir como é que vira isso aí. Só vai porque deve ter muita coisa pra fazer nisso aqui ainda. Eles não iam entregar isso aqui de barbada pra mim. Vai. Vai. E mais? Aí. Vai. Deve ter algum lugar pra prender esse negócio, mano. Ó, já deu a dica que é pro lado Às vezes tem que dar uma olhada nos sinais Que o personagem faz, sabe Às vezes ele faz o negócio e te deixa Tipo, já prontinho pra saber o que tem que fazer, ó Tipo, ela deu uma olhadinha ali pro lado Eu já sabia que era pra ali Ah, tá, aqui é aquele negócio de correr na parede Só vai Quase deu ruim Olha onde é que tava o negócio pra prender, mano Eu ia morrer tentando ali, véi Isso parece promissor Magnífico Aí Agora tem que cuidar pra ver o que tem que fazer pra Pra não tomar um pancadão, né Nenhuma Não tenha lugar pra trocar Gostou Aplãn Não há mais sails. Vai Lara! Isso! Ai ai! Nossa! O negócio passou muito perto! Não há mais sails. Sim, isso vai durar. E aqui, prende lá. É basicamente a mesma ideia anterior. Ai ai! Caramba, errei. Fui na pressa... Fui na pressa e me lasquei. Bom que pelo menos eu já saí aqui. Ah, tenho que encontrar outro caminho. Se nada bater em mim, estou tranquilo. Não, não. 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 Eu não vi alguma coisa, mano. Eu vi alguma coisa, mano. Dali eu vim. Aqui ó Uma outra Eu vou cair. Tem alguma coisa pra ela pular. Ali, ó. Ali dá pra pular. Esperamos não morrer. Mesma coisa, né? Pra ele girar. Na hora que ele girar eu vou. Agora. Ai, ai. Caramba. Sobe. Só sobe. Jonah, eu estou passando o trial Eagle. Eu tenho que clicar na cidade. Boa. Cara, parabéns pro cara que foi. Clalei. Muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Bom, agora eu vou tentar achar um acampamento. Quando eu achar um acampamento eu finalizo. Agua, né? Então... Não deve ser de todo ruim. Ele deve ser pra voltar pra lá, caso precise. Aqui, com calma. Uma entrada lá em cima. Eu não vou ficar usando aquele negócio de... Aqui, ó. Não vou ficar usando aquele negócio pra mostrar onde tem que ir. Porque senão perde toda a graça, mano. Fica tipo... Automático, sabe? É tipo... Sabe quando alguém já... Já jogou o jogo e fica te falando que tem que fazer? Então é mais ou menos isso. Então... Ó, aqui tá branco. Vou precisar até de atenção nesses lugares brancos agora. Eita, que loucura. Tá muito alto, mano. Deixea, que tem a casa. Já chegou. Ficou. 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 O que é isso? 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 Oh, porra! Não posso ficar aqui. O que é isso? É isso. O que é isso? O que é isso? Eita, tá virando um negócio. Não, peraí, sobe. Bem que eu acho que agora não deve ter tanta coisa na água, né? Vou subir aqui. Bom, pelo menos não eram piranhas, né? Menos pior que não era piranha. Bom, já deu um save aqui, então já vou finalizar esse vídeo aqui. Valeu, gente. Obrigado e até o próximo.